Então, eu comecei a me interessar por cosplay quando eu tive esse contato mesmo com os animes, com os videogames e tudo Isso foi a partir dos 14 anos mais ou menos Mas aí, depois de alguns anos que eu tive mais acesso à internet Eu conheci uma garota que se chamava Rinoa Pereira, é do Rio de Janeiro essa garota E ela fazia cosplay da Rinoa Harkley, que é a minha personagem favorita de todo o universo e tudo E aí eu fiquei, nossa que interessante, ela fez o cosplay da personagem que ela gosta Então, isso deve ser um hobby super interessante, né? Você se vestir do personagem que você gosta e aí foi a partir disso que eu comecei a ter esse interesse Eu comecei a pesquisar mais, vendo sites E o meu primeiro cosplay foi o da Rinoa, lógico, que eu tinha que fazer o cosplay dela Que eu queria ser como ela, mesmo sendo tão diferente E hoje em dia sou eu mesmo que faço os meus cosplays Por exemplo, esse da Rinoa Eu já devo ter feito, deixa eu ver, umas 3 versões da Rinoa, no mínimo E aí Obrigado.